Oi, galerinha! Como é que vai? Nós vamos hoje nos preparar para nossa aula de amanhã, tá? É de História e Geografia. Você vai ter que estar com a sua postila na página 137 aberta. É! Nós vamos falar sobre representações. E essas representações nós já fizemos em maquete. Agora nós vamos fazer na planta baixa. Então, se prepara, porque vem uma aula super demais aí. Eu preciso que você assista o restante desse vídeo, você aluno, para que você entenda o que nós vamos fazer amanhã. É uma preparação para a aula, tá? Preciso também que você deixe o seu matifique aberto aí dentro do seu plural. Então, duas abas. Hangout, matifique. E a gente vai aí se divertir, aprender, conversar e também vai ter nosso horário de lanche, né? Crianças, vocês vão ter uma folha em mãos, tá? Pode ser de sulfite, pode ser já escrita do outro lado, como a gente estudou aí para economizar os nossos, vamos dizer assim, aquilo que a natureza produz, tá bom? Aqui a tia Dani tem essa folha, que é a que eu vou usar. Eu vou explicar para vocês aqui o que nós vamos fazer amanhã em aula. Não façam nada em casa, tá? Essa explicação aqui, ela vai nos ajudar a entender a legenda, a entender como montar. E a planta baixa nada mais é do que a gente desenhar aquilo que estava na maquete. Olha aqui. A lousa. Posso até escrever. Aí eu vou desenhar a mesa da tia Dani, a cadeira da tia Dani, bom, a cadeira dos alunos, a mesa dos alunos, as quatro janelas, uma porta aqui, outra porta aqui. Eu estou fazendo de canetinha aí, rápido, para que você possa simplesmente entender o conceito disso tudo. Mas nós vamos representar, muito bem representado. Veja, pintadinho, bonitinho, organizado, para que tudo seja muito bem feito, porque nós somos alunos feras. A CIDADE NO BRASIL